Eu vou deixar aqui um rato na problemática de nossos residentes não pegados no exterior. Aqui, como nós está havendo várias perguntas, e é verdade, nós não há para pedir que nós assumimos que a informação está clara. No momento aqui, nós temos mais de 300 residentes pegados no exterior, em diferentes partes do mundo. A maioria dos países que não estão pegando, estão sobre os países que não estão na fronteira. Outro, não pode voltar para a rua, porque simplesmente não tem voo, porque a aerolínea não tem decidido stop de voo. Não está por bando mais tanto que é possível para regalar o voo humanitário. Então, tem países que permitem excepção para o voo humanitário. Não é fácil, é complicado, se não ser residentes pegados na América, ou estudantes que estudam na América e por motivo diferente, não porquê da América agora que a escola acaba, não por bem, ora que tem um voo. A maioria tem um voo, ora que a autoridade americana tem mestrado de busca de gente que não, ou três gente que for da América, por exemplo, para a CBP. Mas, ora que não está com voo, não está chegando na palavra xão, e assim, não está percurada para nós residentes, ou estudiantes, não está chegando no voo. Com a Holanda, também são coisas. Ora que, cada vez que decidido está com voo, não está chegando na palavra xão, e é assim, que está registrando agora, por ter oportunidade para virar o voo. E aí, agora que a Holanda tem algum palavra xão, assim, pois nós mistérios e aviões aqui chegando a Aruba por pelo menos um dia para simão, para três remédios. E ora é chegando na palavra xão, quando entrante 7 de junho, quando já sabra último, ou seja domingo último fim de simão, tour fim de simão, onde vai mandar um avião para Aruba para nos garantizar os remédios. Pois nós residentes na Holanda tem mais oportunidade agora para vir, pois nós sabemos que quase seguro tem um voo, em todo caso, a Luna aqui, um dia para simão. Na Venezuela, nós temos um grupo de 39 residentes a pegar. Venezuela tem fronteira, será. Nós a pôrbamos mais em um caixão, nós a invertir a placa, e nós não a lograr três, e nós a rendem ainda. Mas sobra, cada viaja, está par, sei que nós estamos chegando no ponto, quando não está permitindo um voo humanitário, e a Venezuela está cancelando e está stopando no último momento. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui. Mas nós a seguir pôrbamos. Nós a ter um voo de Colômbia dois semanas passados, nós a ter mais gente na Colômbia também comeste bem, pois nós estamos aí também, nós estamos preparando. Nós a ter gente que está pegando no Equador, não está fácil. O governo de Aruba não tem um avião que está mandando buscar gente, nós a ter placa na granela para nos mandar diferentes charters para buscar gente durante o mundo, mas nós estamos por bando, nós estamos fazendo o máximo de esforço. Uma coisa que está muito importante para cada residente que está pegado no exterior, registrar na regresso Aruba at Crisis.aui. Se você não está registrando, nós não sabemos o cabelo, nós não sabemos o cabelo, nós temos que ajudar o cabelo. Pois está muito importante para registrar aí, nós vamos ver onde está, onde está pegado, não está recebendo mais informações para botar em registro. Mas agora que nós temos a vista de quanta renda nós temos em um lugar, nós sabemos se nós temos que organizar o voo assim. Então, isso é uma situação muito difícil, nós temos que ver que tem aeroportos que começam a abrir para o mundo, não que vão assim, a maioria não está leu de nós, mas pouco a pouco, nós temos que ver que está chegando na reapertura do aeroporto, mas, enquanto está, o que é importante para registrar, se botar para nós receber o back, então, assim mesmo, nós não podemos garantizar, mas nós vamos garantizar que nós fazemos o máximo de esforço.